Tem um que você deita e bota... Ah, é porque é o livro Saudades do Brasil, do Levi-Strauss. Já viu esse livro? É belíssimo, são de Nambiquara, né? E as exposições são incríveis. A primeira vez que eu vi esse livro, eu não acreditava, porque a relação com o chão é uma beleza, é uma loucura. Aí eu falei, não, eu quero também. E aí pronto, também quero ir nesse brinquedo. Aí peguei, boto. E aqui é incrível, porque quando as pessoas chegam junto, né? Às vezes, umas pessoas deitam junto também, mas o fato é que a gente faz roda de conversa. A gente faz roda de conversa. E aí eu memorizo algumas coisas e chego e transcrevo, né? Então tem muito escrito nesse livro também, mas não é um escrito a posteriori, é um escrito nem derivado, é parte ainda do trabalho, é parte ainda da ação entrar na palavra. Eu preciso da palavra para começar, para gerar o programa, que nem eu coloco aqui, para gerar o programa e para endereçar as vozes. Eu canto a arte elástica.